Olha, famílias que moram numa ocupação na Barra dos Corqueiros estão revoltadas. Alegam que foram cadastradas pelo município, mas até agora não receberam os imóveis. Continuam morando em local em péssimas condições. No assentamento conhecido como Vitória da Ilha, as pessoas afirmam que 105 famílias que foram cadastradas para o residencial Marcelo Deda ainda não foram contempladas. O complexo habitacional foi inaugurado em março deste ano. Procuramos o Ministério Público, entramos com ações, movemos ações junto ao Ministério Público, ao MPF, para nós podermos ter o direito à casa própria, ter o direito à moradia. E o que eles nos alegam é que o residencial com o Bernardo Marcelo Deda não tem mais moradia. Enquanto isso, adultos e crianças vivem em barracos sem infraestrutura adequada. As pessoas afirmam ainda que vivem nessa situação há seis anos. Cansadas de esperar, cobram uma moradia digna. Se tem esses apartamentos lá, por que não entrega a gente? Agora tem muitos invadidos, muitos já estão vendendo, muitos alugados. E a gente aqui, a Léua, estamos aí sofrendo, precisando e estamos aí. A gente quer moradia, a gente quer sair daqui. A gente quer sair daqui, que é o lugar melhor, né? Porque aqui não pode fazer casa. Diz que vai tirar todo mundo. Então tem que tirar todo mundo para ter casa em suas casas. O secretário de comunicação do município explica que todos os 554 apartamentos foram entregues. Diz ainda que as famílias do Vitória da Ilha estão num cadastro social e que nesse momento nem todas puderam ser contempladas. Quando eles foram acessados ao cadastro, o número de famílias aqui já estava quase sendo atingido. Então, algumas pessoas desse cadastro lá do Vitória foram contempladas. Mas eles fiquem tranquilos, porque através da prefeitura tem novos projetos justamente para atender essas famílias que ainda passam por vulnerabilidade social, que ainda não tem o seu imóvel. O prefeito está na tratativa com a Caixa Econômica Federal para estartar o projeto do residencial Esté Martins aqui nas Facilidades do Marcelo Deda.